Valeu, 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 deixa eu dar um recado pra vocês, queria primeiro agradecer muito essa turma, essa militância, essa turma que tá aí no dia a dia correndo, muito andando no amor, com muita raça, com muita energia, vocês acabaram de disputar as eleições dos seus deputados, dos seus vereadores, e mesmo assim, não negam o fogo desse segundo turno, e vem junto com a gente, muito obrigado, meu carinho eterno, a minha gratidão pelo olhar e pelo carinho de vocês, Queria saudar aqui essa grande deputada Lucinha, saudar aqui esse grande vereador que é o William Coelho, saudar aqui a Érica, mulher do William Coelho, saudar aqui o vereador Caiado, Saudar aqui o vereador Tiago Carripero, o Júnior da Lucinha, o deputado Pedro Palmo, o vereador Eduardão, enfim, esses companheiros todos que acompanham a gente nessa jornada. Gente, eu queria pedir muito a cada um de vocês, aos amigos do Balneário Globo, que estamos ouvindo, aqui tem um pouco a síntese daquilo que a gente fez pela cidade do Rio de Janeiro. De um lado, um equipamento de saúde, uma clínica da família, que a gente tem muito orgulho de ter feito, do outro lado, um bairro que era só lama, que era só abandono, e que a gente conseguiu trazer urbanização e dignidade para os moradores. É isso que a gente quer fazer por todo o povo do nosso estado, trabalhar muito, trazer dignidade, trazer respeito, devolver ao povo fluminense, ao povo desse estado, O orgulho de dizer que é do Rio de Janeiro. O que eu queria pedir para vocês, nesses últimos sete dias de campanha, vamos trabalhar muito, vamos argumentar, vamos falar, vamos mostrar que do lado de lá está o desconhecido, a inexperiência, a escuridão, e que do lado de cá está quem sabe fazer para resolver a vida do povo. Vamos a vitória, vamos juntos, vitória!